Caranguejar é que não dá né tio, as quatro da matina, quem viu mentiu Por mais que a vida seja breve, o momento é varonil Eu venho da onde o sonho de um menor é ter um fuzil Onde o Brasil é mais Brasil, onde mil é mil, não pagou e já viu né Muitos tem muito o que falar, mas nada a provar Luxo pra pobre é ostentar, o gueto sofre enquanto uns loki quer te famar Eu canto é pelos cabelos brancos no pote do meu coroa de tanto trabalhar Não que o dinheiro venha me mudar, mas um pedaço do bolo nós tem que roubar A malandragem do ser humano é viver intensamente, sem vertente, mas consciente Malandro não anda de costas Saí pra ver como é que tava o dia, vou por aí viver sem reclamar da vida Ter que sorrir mesmo num poço de agonia Uma dose de um risco é que elas em demasia Sou sonhadora se eu pudesse voar Desbrava do horizonte disseminar O universo lindo ia encontrar Mostrar pros pela saco até onde eu posso chegar E o meu funk me trouxe, e eu trago meu funk Mistico um das duque, um incenso de skank Maloqueiro no semblante, RZK no falante Ideia match delirante, seu pesadelo constante Sou eu, atravessei de sete mares de agente Buscando um final feliz, velejei procurando a melhora É, eu sei que é foda, se tu não peça tu roda Apreto, a vida é louca, e malandro não anda de costas Atravessei, sete mares de agente Buscando um final feliz, velejei procurando a melhora É, eu sei que é foda, se tu não peça tu roda Apreto, a vida é louca, e malandro não anda de costas Música É zikafunk.com, quer lançamento então toma Anderson Sábio e o Capela, deixando os modinhos em coma Apreto, a vida é louca, e malandro não anda de costas Música Música Música